É aqui que estão precisando de empregada? É, aqui sim. Tá vendo? Quantos filhos a senhora tem? Dois. Casais. Quatro crianças. Cachorro a senhora não tem. Não, tinha. Não tem um mais, dá muito trabalho. E a limpeza difícil, quem é que faz, hein, dona? Sapolio Rádio Líquido tem sabonácio e detergente. Limpa fácil e dá brilho sem riscar. Inox, laminados e esmaltados. E a senhora tem referências? Eu adoro esse cuco. É o cuco da Nabisco. É, tem gotas de chocolate. Hum, é, assim. Só pra explicar. É uma delícia, pronto. Crocante. É, crocante. Mas também desmancha na boca. Hum, hum, hum. Tem um sabor? Eu não consigo explicar. Chocook. Tampão que não dá pra explicar. Não, você entendeu. Só Febo dá a você esse frescor da natureza. Porque tem os melhores ingredientes e perfumes naturais. Sinta o refrescante prazer de um banho com Febo. Febo é mais que um sabonete. Só ele é assim. Prazer, frescor, naturalmente. Um banho assim você sente. Um banho assim você sente. Assim refrescante. Assim você sente. Febo, naturalmente. Conheça os quatro perfumes especiais de Febo. Descubra o frescor da natureza. Descubra Febo. Forchis. Porchis. Hum, forte, hein? Pilar, pra quem não resiste é um café forte Café forte, hein? Fortíssimo Peraí, peraí, peraí Quem colocou esse biscoito no carrinho? Eu, mãe Eu não conheço esse biscoito, minha filha Mas eu conheço, é Marilã, e é uma delícia Marilã, Marilã, Marilã Ah, mas é, todo mundo leva pra escola Eu nunca comi esse biscoito Eu já, experimentam Come, 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 come Hum, Marilã Quem conhece, nunca esquece Biscoitos Marilã É o Numa Boa Até que receberam hóspedes muito doidos Uma gente capaz de fazer qualquer um perder a cabeça A Casa Maluca Com Gusty Ali Filme inédito Hoje, em Tela Quente Oferecimento Salsicha Seara Gostinho de Coisa Boa Só Seara Um passando Tudo pode acontecer quando os caras muito loucos resolvem pancar os heróis Os Três Mosquiteiros Trapalhões Sessão da tarde Nesta segunda Depois de Vale a Pena Ver de Novo Ajude a coroar a democracia Colabore com a frente parlamentarista monárquica Você pode fazer isso por telefone Os outros movimentos dispõem de apoios políticos poderosos Nós só dispomos da sua contribuição e da minha Por isso mesmo vou ligar para a Disco Anarquia Para contribuir com 100 mil cruzeiros É só ligar para 0800 100 100 Para contribuir com 500 mil cruzeiros Ligue 0800 100 500 E para contribuir com 1 milhão de cruzeiros Ligue 0800 101 000 O valor de sua doação será incluído em sua próxima conta telefônica E poderá ser abatido do seu imposto de venda Ligue para o futuro do nosso país Disco Anarquia Vamos coroar a democracia Vote no reino O calcanhar de Aquiles De todos os outros tênis All Star It's All Grande promoção Prêmiosauros De iogurtes e sobremesas Nestlé Comprou? Ganhou bonequinhos dinossauros E mais Concorra a casa 600 milhões Viagens ao Walt Disney World E centenas de babies Mande uma tampa De qualquer iogurte ou sobremesas Nestlé Com seu nome e endereço Respondendo Qual é a marca de iogurte ou sobremesas Que faz a festa na sua geladeira? Prêmiosauros Iogurtes e sobremesas Nestlé Iogurtes e sobremesas Nestlé Festa na sua geladeira Vamos fazer uma troca? Uma troca do que? Duas caixas deste sabão em pó Pelo seu homo duplação Não, não, não Pode deixar seus pacotinhos E o meu fica Se quiser Eu até te dou esse de presente Pra você vai ver que é melhor Que esses dois Você tá me oferecendo Mas este sabão rende mais Não rende Te garanto que não rende Olha, esse aqui provavelmente Quando estiver na metade da caixa Seus dois, ó Tchau, tchau Já foram O homo é melhor Não adianta Vê essa blusa que eu tô usando Não é aquele branco amareladinho É branco mesmo E o perfume é suave Gostoso E o outro sabão não faz isso Não adianta Já experimentei Fiz a burrada de experimentar E voltei pra cá E não saio dessa Não troco mesmo Nem vem porque eu não vou trocar Homoduplação Rende duas vezes mais Por isso é mais econômico Você é luz É raio, estrela e luar Manhã de sol Meu iaiá, meu ioiô Você é luz É você é luz É raio, estrela e luar E luar Manhã de sol Meu iaiá, meu ioiô Gelatina é royal É nascer Depois de muito sofrer Com a morte de Maria Santa Ela me deu quatro filhos E me deu tanta alegria Que até hoje Eu não consigo esquecer dela José Inocêncio Se vê diante dos encantos de Mariana Faz tempo que eu não via José Inocêncio tão animado Aumentando ainda mais A dor de João Pedro Tô achando que ela tá gostando De pai Renascer Hoje 15 para as 9 da noite Milka é a marca De chocolate suíço Conhecida em toda a Europa Que acaba de virar sorvete que bom Sabores chocolate ao leite E chocolate branco Milka tem recheio cremoso A cobertura quebra deliciosamente Milka A marca suíça Que virou sorvete que bom Eu tenho uma vida muito corrida Filho, marido, consultório Um monte de coisa E quando eu experimentei Dove Eu senti nele De cara Uma cremosidade No toque E eu saí do banho Não mais com aquele aspecto Aquela sensação horrorosa De pele esticada Dove é feito com um quarto De creme hidratante E substâncias neutras De limpeza Dove não resseca a pele Como um sabonete comum Bom, eu como uma boa dentista Leio todas as bulas E em Dove está escrito Um quarto de creme hidratante Central Têxtil Atacadista de tecidos e malhas Agora, direto ao consumidor Oferece Amplo e diversificado estoque Acompanhando as tendências da moda Com grande variedade de produtos Estacionamento próprio E equipe treinada de vendedores Prestando um atendimento diferenciado ao cliente Central Têxtil Tecidos e malhas que você procura Com a qualidade que você exige Família Uma união que sempre deu certo Episódio de hoje A mãe Mãe só tem uma Tudo gira em torno dela É a grande preferida da casa Seus doces ficam pra sempre na memória dos filhos Uma mãe é que sabe fazer esse doce Além de doces É especialista em várias outras coisas Entre elas Previsão do tempo Leva o guarda-chuva que vai chover Açúcar União Energia que adoça a vida Sonhei com o bem que você me faz E eu te digo na lata Esse amor rende mais Sei que você é usado Por outras também Tento ser tolerante Pra não ser infantil Pois você é O elefante mais amado do Brasil Ipacó 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 Yeah Recheado da pesada Alegria da garotada Ipacó Yeah Ipacó Yeah É fofinho, é gostoso Três sabores Um melhor que o outro Ipacó 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 Tem o direito de votar e ser votado e escolher um presidente novo a cada eleição. Não abaixa a cabeça para ninguém. Direta sempre. Vote república e presidencialismo. Caceta e planeta, urgente. São quase 100 mil manés que vieram do Brasil largando uma vida de droga para viver numa cidade de bosta. Direto dos Estados Unidos, um flagrante na galera brasileira. Qual a diferença do homem brasileiro com o homem americano? É um produto interno bruto. Você acha que a língua atrapalha a relação? Caceta e planeta, urgente. Melhores momentos nesta terça nobre, depois de renascer. Tá chegando, baixão, a nossa menina. Nossa não, né, ba? Sua, que eu nem conheço a ela direito. É uma flor de formuzura, senha moça. E tem uns quesos. Em que todos os dias serão os primeiros.